Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, quem não conhece a gigantesca Apple? E aí muita gente se pergunta, será que a Apple ainda vai crescer mais? Será que vale a pena ainda investir na Apple? Eu vejo muitas pessoas falarem, Carol, não vale mais a pena investir na Apple porque a Apple já cresceu muito, eu acho que ela não vai mais crescer. E aí eu vim explicar aqui no vídeo por que a grande Apple pode crescer sim pelo menos 10% ainda no ano de 2021. Antes de mais nada, quando a gente vai investir numa empresa, a gente tem que saber quem é a empresa. Você concorda comigo? Concordo. E a Apple não é, não é, só o que vocês pensam. Vamos falar um pouquinho sobre a Apple. A Apple é uma empresa dos Estados Unidos que projeta, comercializa produtos eletrônicos, softwares, computadores e também comercializa uma variedade de serviços, acessórios, soluções de rede, conteúdos e aplicativos digitais de terceiros. Os produtos mais conhecidos da empresa, iPhone, também tem iPod, iPad, Apple TV e softwares como Apple Music, iCloud e Apple Pay. A empresa tem presença em todos os continentes. E aí tem uma fala do nosso querido Steve Jobs, inteligentíssimo por sinal, fez muito para ser reconhecido durante a vida e ele fala, eu quero colocar uma marca no universo e volta para mim. Querido Steve Jobs, você fez isso e fez muito bem. Para você saber, a Apple tem 40 anos de história e hoje é avaliada em 2,25 trilhões de dólares. 2,25 trilhões de dólares. Segundo o relatório de dezembro de 2020, a Apple, pela primeira vez, faturou, conseguiu mais de 100 bi de faturamento nos últimos 3 meses. Detalhe, um crescimento de 21,4% em relação ao ano anterior. E antes de mais nada, a gente falar o que a gente tem mais de argumentos, faz o seguinte, dá o seu like, esperto, e comenta aqui embaixo comigo, meu amor, se você gosta desse tipo de vídeo. A Apple cresceu durante a pandemia, a Apple é gigante, um monte de gente vai ter o telefone da Apple, vai ter o iPad, é uma marca grande, né, Catochi? É uma gigantesca marca, na verdade. Tem uma maçãzinha mordida, mas ela na verdade é uma bela de uma maçã. Coloca aí na tela o que que cresceu, como é que cresceu a gigantesca Apple aí no ano de 2020. Olha só, crescimento relevante na venda dos produtos, a gente vai falar aqui, iPads cresceram 41,1%, os Reables cresceram 29,6%, iPhones, venda de iPhones aumentou 17,2%. Só esse aumento nas vendas respondeu por uma receita aí de 65,6 bilhões para a Apple. 2021, a empresa também trouxe aí um resultado positivo, primeiro trimestre registrou de vendas aí de lucro 23,63 bilhões, é isso mesmo, bilhões de dólares. E só para você saber, um aumento de 110% em relação ao mesmo período do trimestre aí de 2020. Coisa boa ou não, Catochi? É muito bom, viu? Coisa boa. Na data de hoje que a gente está gravando, cotação de uma ação, 129,46 dólares. E aí, se você conhece, claro que você conhece, põe uma foto desse senhor maravilhoso, inclusive tem a cadeirinha aqui para ele, o Warren Buffett, vai que um dia ele vê, né? Hi Warren, ele é um belicíssimo investidor e ele vendeu uma parte lá das ações da Apple no último trimestre aí de 2020. E, segundo o Warren Buffett, não podemos duvidar dele, né Catochi? Ele mesmo fala que sim, que as empresas de tecnologia tendem a se favorecer com os juros baixos e que pode ter sido um erro dele ter vendido as coisas da Apple. Coloca na tela a notícia, por favor, menino de ouro, do Warren Buffett falando sobre isso que pode ter sido um erro dele. Catochi, se até o Warren Buffett, que assim, mano, quando o Warren Buffett dá uma errada, você já pensa, Jesus, será que eu errei também? Se o Warren Buffett está assumindo que pode ter sido um erro dele, quem você e eu, Carol Dias, né Catochinho, para discutir com o Warren Buffett? Gente, deixa ele lá, né? Ele deve saber, vai admitir aí o erro dele. Mas, a gente também vai dar a nossa opinião para você. Se vale a pena ou não investir na Apple, enfim, muitos de vocês, meus amores, me perguntam Carol, como é que eu faço para investir na Apple, né? A gente coloca aí para você a sigla, coloca aí Catochinho na tela. Carol, como é que eu faço para investir no exterior? Você deve fazer isso. Diversifica, tem mais de 6 mil ativos lá fora, as bolsas americanas respondem mais rápido. É exposto a empresas gigantescas. Deixa aqui no vídeo um primeiro link, clicou, fácil, simples. Você já abre a sua conta numa corretora segura, taxa zero, que é a Evelyn, pessoal, plataforma, tudo em português, Catochinho, para facilitar a vida dos brasileiros. Só no comércio quem não quer. Para de inventar história. Hoje, com 10 dólares, você pode se tornar sócio de grandes empresas lá fora. E aí eu vim dar a minha opinião, por que eu acho que vocês devem olhar com carinho e sim para a Apple? Existe um fator que veio durante a pandemia, que é o crescimento, a aceleração digital. E aí se fala muito em quê? 5G. A tecnologia 5G, Catochinho, olha onde nós estamos, hein? Que coisa. Já veio para substituir lá nos Estados Unidos e muito provavelmente chegue no Brasil, porque a gente também quer, né Catochinho? Não é só eles que querem, nós também queremos. E quem é a marca que tem um celular que suporta? Precisa ter suporte para aceitar essa tecnologia. É o iPhone 12 que é de quem? Da Apple. E agora vamos falar sobre o quê, Catochinho? O que importa muito? O caixa. Coloca aí na tela, menino de olho, caixa. Algumas informações da Apple. Caixa da Apple, vai muito bem, obrigada. Hoje tem um caixa líquido de 79 bilhões de dólares. Ou seja, ela tem a posição de caixa dela, menos as dívidas. A empresa tem a expectativa de distribuir dividendos para os seus acionistas. Isso é muito bom para os acionistas, dividendos e dividendos em dólares. Ou seja, põe a notícia que saiu aí da Apple recentemente, Catochinho. Apple supera expectativas de Wall Street e anuncia a recompra de 90 bi em ações. Como os dividendos lá fora são tributados em 30%, as empresas fazem um belíssimo favor para os acionistas, que é a recompra de ações para bonificar os acionistas. E também já anunciou aí um aumento de 7% de pagamento de dividend yield para os acionistas. Para esse gráfico que está aí na tela, a gente vê o quê? A cotação da Apple está sendo negociada abaixo do topo histórico, que foi aí de 142 dólares e 92 centos. Tendo então aí, na minha opinião, um upside sim de ganho de pelo menos 10% se ela voltar ao seu topo histórico. E que pode sim, na minha visão, acontecer esse ano ainda. Então, Carol, o que você vai fazer com as suas ações da Apple? É hora de vender? Para mim, eu não vou mexer. Inclusive, deixa o link da nossa comunidade VIP, eu coloco lá. Tudo gratuito, tá gente? Avaliação de ações, inclusive avaliação de ações no exterior, ETFs, que a gente traz para vocês investirem com tranquilidade, com segurança. E tá lá, eu coloco minhas compras e vendas que eu faço na semana. Inclusive, se cair, ó, eu vou comprar. Por quê? Porque eu gosto da empresa e vejo empresa a longo prazo, uma baita empresa. E, meu amor, se você tem dúvidas de como investir na Apple, nós vamos deixar, né, menino de ouro? Vamos deixar. Um card aqui, como de fato investir na prática em ações da Apple. A gente jamais vai te abandonar, a gente quer ver você crescer, evoluir e investir seu dinheiro. Por hoje é só, certo? É só. Um beijo de luz, eu sempre falo. Vô a Brasil, acredita. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.